Olá, aqui é a Paulinha e eu vou mostrar a caixa de novembro do nosso clube de assinaturas Vem pra Narni, então, vem pra Narni Então, gente, aqui eu vou mostrar pra vocês as duas caixinhas, tá? A Infanto Juvenil e a de Adulto, que é dos planos que nós temos no nosso clube A primeira caixinha que eu vou mostrar pra vocês é o do plano Infanto Juvenil, tá? Então, o livro do Infanto Juvenil foi O Pequeno Príncipe, como alguns já viram nas redes sociais aí É esse livro todo ilustrado, com as imagens do novo filme, né? O último filme lançado, se não me engano, foi em 2017, 2018 Então, ele... aqui é todo ilustrado, mas tem toda a história original do Pequeno Príncipe Porque a gente embalou com muito amor e carinho pra vocês Como é Infanto Juvenil, aí, às vezes, é uma coisa mais infantil ou mais juvenil Então, eu acho que as crianças adoram essa parte de pintura, pintar Então, a gente mandou aqui esse kit de pintura, né? Que são aqui com as tintinhas, a dedo, a tóxicas Que podem fazer o que eles quiserem Pra poder colocar aqui, fazer aquarela Uma coroazinha pra gente mostrar, assim, né? Que é rei e príncipe, né? O tema foi reinados, principados Então, a gente quis colocar um mimozinho pra agradar vocês, assim A respeito do tema Uma tela pra poder pintar E o pincel Então, esse foi o kit do nosso Infanto Juvenil Aqui o cartãozinho, tudo bem pra Nárnia Tudo embalado com muito amor e carinho A gente faz com muito amor Eu gosto muito Não é uma coisa que dá muita... Ai, vou ganhar rios de dinheiro, não A questão não é essa Se der certo, né? E que tá dando certo, já deu certo É uma coisa legal Mas o que é uma intenção aqui nesse clube? Que não é fácil Porque as pessoas não são interessadas em ler Na verdade, né? A gente acha que todo mundo gosta de ler Mas, na verdade, não Olha na sua família aí Quais são as pessoas que gostam de ler? Então, assim Qual é a minha intenção de fazer um clube de assinatura? É isso Incentivar a leitura Porque se eu nunca leio Eu nunca tenho tempo de procurar um livro pra ler Ainda não sei qual o tema que eu gosto Eu vou assinar E todo mês vai chegar um livro na minha casa Eu vou ficar tranquila Eu vou todo mês É um gênero diferente Eu vou descobrir qual é o gênero que eu gosto E eu vou ter esse trabalho de ficar procurando um livro pra comprar Então, assim Eu incentivo a leitura Que eu tô tentando fazer Tá? Então, eu vou pegar agora a caixinha de adulto Então, a caixinha aqui de adulto Como o tema foi Príncipe, né? Então, esse livro aqui eu li Eu gostei Gostei muito O Príncipe Cruel E é uma história, assim, bem... Bem séria, né? Bem, assim... Fantasia, né? Só que tem hora que pega pesado Você fica pensando Para pra analisar Tem que parar um pouquinho pra ver E dar uns plot twists, assim, no meio da história Você fala Nossa, eu não tava esperando por isso Gostei Me surpreendeu Gostei muito Agora estão lançando aí o livro 2 E eu quero continuar a ler, né? Já lançaram Eu quero continuar a ler Gostei muito E todos os livros que a gente prepara pra vocês A gente, sabe, procura Faz uma curadoria E pesquisa sobre aquilo O que tá a tendência O que não tá O que as pessoas gostam O que as pessoas querem ler Então, junto com o livro Veio uma régua Essa régua, ó É sempre um item de papelaria, né? E algum mimo Então, essa régua bem legal Que não quebra, né? Pode levar pra escola na mochila Que não vai quebrar Um bloquinho de anotações Pra você marcar aí O que você mais gostou do livro O que você quiser As suas próximas leituras Isso aqui é uma lanterninha, tá? A gente que não sabia o que era Se você ligar aqui Pronto Você deu uma luzinha Pra você ler no escuro Aonde você quiser Você pode colocar Aonde tiver entrada de USB Você liga a lanterninha Esse aqui é um corretivo Aquele estilo japonêsinho, né? Adoro essas Itens de papelaria De japonês, né? Adoro essas coisas Então, aí é um corretivo de fita E uma coroazinha também Em homenagem ao príncipe cruel Cartãozinho Tudo bem embaladinho Bonitinho Muito amor e carinho pra vocês, tá? Então, esse foi o As duas caixas É... De novembro Então, daqui a pouco Eu vou gravar um vídeo aí Com a caixa de dezembro Porque como eu não gravei mais vídeo, né? Ficou um pouco atrasado Mas o tema da caixa de dezembro Era Natal, é claro, né? Maravilhoso Amo Natal E espero que vocês gostem Quem quiser adquirir Eu vou colocar aí o site Pra você assinar E vai ter novidades por aí A gente vai fazer Estamos fazendo um novo site Vai ter o mesmo provedor Do Intrínsecos Desses sites de assinatura O mesmo provedor Agora a gente vai fechar Já fechei o contrato Não tem que saber como mexe Mas eles vão me dar as instruções E vai ser muito melhor ainda Vai ser bem mais organizadinho Mais forma de pagamento E tudo mais Então a gente quer dar o melhor pra vocês E também eu quero fazer Mais itens personalizados Por isso que a gente aumentou um pouquinho Era de 49 Passou pra 59 Mas continua com o frete grátis E os mimos Assim Muito mimo de papelaria Muita coisa fica repetida Então eu espero fazer Coisas mais personalizadas De 5 eu passei pra 3 Só que vão ser Itens muito legais Então quem quiser assinar Ainda tá com o site antigo Quando mudar A gente dá uma avisada Nas redes sociais E aqui também Então Espero que tenham gostado E participe do nosso clube Nosso clube Bem, espero que tenham gostado E participe do nosso clube A gente tem um grupo também No whatsapp Que discute sobre os livros Não precisa comprar caixa É só pra gente falar Sobre as duas leituras E vamos incentivar esse povo a ler Né gente Vamos divulgar Participar dos clubes Que é muito importante A leitura E incentivar o prazer Pela leitura Então um beijo E até a próxima Gente Tchau